Senhores presidentes de partidos, a todos os candidatos de outrora que caminharam conosco aí nos últimos 45 dias nesse peito eleitoral, que são lideranças políticas deste município, que estão e acreditam neste grupo, grupo de trabalho, o grupo que tem colocado Caxias no rol de desenvolvimento. Agradecemos aos senhores secretários, secretários adjuntos, coordenadores, chefes de autarquias, senhores controladores, diretores, presidentes, a todos, a toda a família aqui conosco, o pessoal da sociedade civil organizada, sindicatos, lideranças de comunidades que estão com a gente, que acreditam que este é o melhor caminho para o nosso município. Então, meus amigos, ouviremos neste momento o prefeito mais bem avaliado de todo o Moronim, consagradíssimo, nos urnas, a vontade da maioria absoluta e soberana da população caxinense, ele que está aí hoje despontando, desbrava, desbravamente, do Moronim a fora, é de Caxias, é do Moronim, é do Brasil. Vamos ouvir o nosso grande líder e o maior líder de todo o norte moronim, prefeito Fábio Gentil. Uma boa noite aqui a todos e a todas. Fiquei até nervoso, tanto tempo que eu não pego o microfone para falar para o público, né? Gente, alegria imensa. Eu fui a São Luís hoje, fui e voltei correndo, porque eu não queria deixar passar em branco o momento que Caxias vive, o momento em que Caxias externa, hoje, na minha chegada em São Luís, é incrível o quanto o nome de Caxias reflete em todos, em todos os cantos do Estado do Maranhão. Eu estou vendo aqui minha mãe do lado, eu queria convidar a mamãe, Dona Rosário, suba aqui, mamãe. Estou vendo a senhora presente, queria até uma salva de palmas para a Dona Rosário. Se vocês tenham um bom prefeito, é porque esse prefeito tem uma boa mãe, viu? Não é boa não, é uma excelente mãe, uma excelente mãe. E hoje eu cheguei em São Luís, gente, eu fui participar de vários programas, entre São Luís e a vida, durante a viagem. Foram mais de oito programas de televisão e de rádio, aonde eles enaltecem o nome de Caxias, de ponta a ponta. E isso, para mim, divulgar o nome de Caxias... Enaltecer o nome de Caxias, para quem é apaixonado por esta terra, por este povo, como eu sou, como o Paulinho é, como nós somos, não tem nada melhor do que você sentir o povo aplaudindo. O povo falando bem de Caxias, não só pelo momento político que nós vivemos, em que o povo pôde externar através de um voto, mas através da alegria desse povo, que tanto esperou, como disse o Paulinho, mesmo, mesmo, por determinação judicial, tendo mudado a data do nosso Natal iluminado, porque a data nunca mudou, sempre foi em novembro, o que mudou foi a data da eleição, e nós não temos culpa, mas nós entendemos que a lei e as determinações judiciais foram feitas para ser cumpridas e não discutidas, e eu aguardei o momento correto, terminamos a eleição no domingo, trabalhamos a partir de domingo, meia-noite, porque eu só queria trabalhar a partir do dia 16, começamos a trabalhar na madrugada, domingo para segunda, e todas as noites, eu estava com o nosso secretário Murilo, com toda a nossa equipe, a quem eu agradeço, quero dizer a cada um de vocês, que quem faz o Natal iluminado, deduzar os arcos, a árvore de Natal, as montagens, a colocação das lâmpadas, de tudo, é todo um pessoal de Caxias. A mão de obra é Caxias. As ideias é de Caxias. Nós somamos a ideia de um com a ideia de outro, vamos criando, vamos transformando a cidade de Caxias como uma das cidades mais iluminadas, uma das cidades mais bem vistas em todo o estado do Maranhão. Aqui eu estou com uma revista chamada Qual Viagem, que é uma das revistas de maior percussão de turismo do Brasil, e essa revista era falada de três grandes cidades, três grandes países e cidades, Noruega, Cabo Verde e Maranhão, que é a cidade de Caxias. Maranhão só fala Caxias. Isso mostra o quanto o nome de Caxias está hoje. Nós vivemos um novo normal. O normal que a gente devia estar fazendo hoje, essa apresentação na Praça do Panteão, com a apresentação do acendimento das luzes, com os nossos shows, mas pelos protocolos da OMS, essa a gente tem que respeitar e entender que o momento não é oportuno para fazer tudo aquilo que a gente fazia, mas não poderiam deixar passar em branco. Nós conseguimos resgatar a autoestima do nosso povo. Nós conseguimos trazer a alegria de volta das nossas famílias, as mães, os pais, saíram de casa, trazendo seus filhos, seus netos, para se deslumbrarem de tanta beleza que a cidade de Caxias possa oferecer. E é dessa forma que a gente vai continuar conduzindo, transformando esses sonhos, como disse o Paulinho, em realidade, trazendo essa alegria de volta, resgatando essa autoestima do nosso povo, fazendo com que nossa cidade seja, sim, a cidade mais iluminada, como disse o Padre Rios, uma cidade iluminada, uma cidade feliz, e é verdade. A gente traz essas luzes que possam ser direcionamento. E aqui eu quero agradecer a cada um dos vereadores que foram eleitos, dos vereadores que foram reeleitos, dos vereadores que ainda estão no mandato, que foram parceiros nossos do início ao fim, que contribuíram, que contribuíram, direto ou indiretamente, para que a cidade de Caxias seja externada em todos os pontos do Maranhão. E eu tenho certeza que com esse amor que é externado, com essas fotos que são publicadas, com esses vídeos que são publicados nas redes sociais, nós estamos tornando a cidade de Caxias cada vez mais conhecida em todo o Maranhão. que a gente continue dessa forma, acreditando. Eu tenho o compromisso e a obrigação, nesse momento, de nem ser o melhor prefeito de Caxias, mas tentar ser o melhor prefeito do que foi o Fábio Gentil. E esse é o compromisso nosso, de continuar trabalhando, de continuar investindo. E a nossa viagem hoje foi justamente para isso, para continuar trabalhando cada vez mais. E eu tenho certeza que eu e o Paulinho, os oradores, o povo de Caxias, cada vez mais sentirá orgulho dessa cidade tão apaixonante, com tanto brilho, com tanto amor, com tanta hospitalidade que tem o município de Caxias. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Para que nós tenhamos sempre a perseverança, a humildade, mas, acima de tudo, o amor e o respeito pela população que precisa ser respeitada. O nosso governo será um governo, como sempre foi, de respeito. Nós iremos ser humilde ao ponto de sempre fazer o que a população quer, não só aquilo que a gente deseja. Se a gente somar o que a população quer com o nosso desejo de fazer com que a cidade desenvolva, nós teremos, sim, a cidade que a gente quer. Quero que Deus abençoe cada um de Caxias, mas que Deus abençoe todos nós, com muita pandemia como essa, que a gente possa erradicar de vez essa pandemia de Caxias, que a gente possa ter esperança que essa vacina possa chegar de fato e de direito o mais rápido possível para que nós voltamos, possamos voltar à nossa normalidade, a nós possamos nos abraçar novamente e sonhar com o que a gente sempre sonhou, que é a humanização do nosso município. Que Deus abençoe. Eu muito obrigado, meu irmão e irmão. E agora eu quero te convidar o nosso secretário de Infraestrutura, Murilo Novaes, que é quem sempre me ajudou, que muitas vezes me chamou de louco. Me chamou de louco quando eu disse que queria fazer um natal iluminado, que queria construir um mirante da balaiada, queria que eu fiz tanta coisa, ele falou. No termo de recursos, o sonho é muito alto. Quem não sonha, não realiza. Quem não chuta, não faz gol. É necessário sonhar. E esse sonho a cada dia se concretiza mais. Porque a cada ano a gente oferece um pouco mais. Hoje eu posso dizer a cada um de vocês, a cada um. E digo sem medo de errar e sem mentiras. O nosso natal iluminado em termos de quantidade é bem maior do que o natal de Gramado. Em termos de arco, de luz. E a cada ano a gente consegue transformar e mudar isso mais. A gente vai. Lá tem 50 anos, lá tem 50 anos de natal luz. A gente só tem 3. Esse é o quarto ano de natal iluminado. Mas nós estamos construindo, através das divulgações do nosso turismo, esse natal que a gente tanto sonhou. Então quero convidar aqui o nosso secretário para que possa fazer aqui da forma que ele idealizou, da forma que ele sonhou, que antes era feito na Praça do Panteão, com o show do acendimento da luz, com o show teatral. E hoje o show vai ser executado pelo nosso secretário. Eu vou entregar para você para que possa fazer essas luzes acender no seu passe de mágica, no seu passe de mágica que o senhor sempre fez. Muito obrigado, secretário. Que Deus o abençoe. Gente, vocês já perceberam que eu não tenho dó na palavra. Estou nervoso. E muito mais agora que hoje, pela tecnologia, a gente vai acionar através do celular. E eu vou pedir o auxílio de vocês, aquilo que a gente fez nos últimos 30 dias. A gente fez tão bonito. Vamos contar até 10. No 10, a gente levanta a mão para cima, balança, no 10, e com fé em Deus vai tudo acender. Jesus Cristo, me ajude. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a contagem. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É lindia! Maracolino, ع卜, Damiro, e o prefeito Jardim Johnny. Quer!. Quero convidar todos para que a gente pair para entrar no pirote e faça ver a beleza com o nosso pirote da palaiada. Vamos todos juntos! Vocês teremos a presença